Uma câmera de segurança registrou o momento em que os porcos andam pela rua. Repare que os carros vão diminuindo a velocidade, já que os animais estão desorientados, sem saber para onde ir. Literalmente, abriram a porta do chiqueiro. Esse vídeo foi na Avenida Dona Albertina de Pina, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. A imagem dos porcos circulando pelas ruas do bairro chega a ser inusitada. Segundo os moradores, esses animais são criados nessa chácara aqui. E na última quarta-feira, eles teriam fugido do chiqueiro. Essa criação, em plena cidade, tem incomodado muito os vizinhos. No começo do ano, eu passei mal. Fechei toda a casa, a porta, a janela, e o mau cheiro entrava muito lá dentro ainda. Não deu dor de cabeça, não deu náuseas. Eu passei mal. O mínimo que já teve aí é uns 50, 100 porcos. Isso aí é o mínimo, quando ele está acabando. E de repente, ele enche todo o chiqueiro de novo. Aí a gente começa a reclamar, reclamar, até conseguir alguém vir aí. Aí ele diminui, mas depois volta tudo. Até no segundo ou terceiro rua aqui, o trem aqui pega mesmo, porque não é brincadeira não. Tem muita criança, meus netos moram aqui, vivem passando mal aí. Meu filho vive comprando remédio por causa de doença dessa porcaria desses porcos, desse homem aí. O mau cheiro é grande e, neste calor, o odor fica ainda mais forte, o que tem deixado os moradores revoltados. Inclusive, alguns chegaram a abrir reclamação na prefeitura, pedindo fiscalização do departamento de postura. Já vi posturas na porta, cliente minha que tem influência na postura, no Ministério Público, já tentou me ajudar, não conseguiu, porque pessoas de lá de dentro já falaram, é impossível, não tem como acabar com isso aí. Porque esse bairro aqui é o centro, mas até hoje ninguém conseguiu fazer nada. E é impossível ficar aqui, porque cada dia está pior. E a gente imaginava que seria uns 10, 20, são centenas de porcos. O Anderson tem um restaurante nesta rua e diz que a criação de porcos prejudica o negócio. As reclamações são constantes, inclusive, toda vez que as pessoas veem aqui que a gente está sentindo esse fedor, a gente tem que, primeiro, antes de receber o cliente, explicar a situação e falando do porquê disso. Olha, isso aqui não é a gente e tal, é porque tem uma chácara aqui onde a pessoa cria mais de 200 porcos, mais de 200, e não é porquinho, é só uns porcos gigantes e deixa essa situação bem constrangedora para a gente. Os vizinhos já não aguentam mais essa situação. Essa criação produz um odor insuportável, incomoda a vizinhança, as ruas próximas, são muitos animais. Estou aqui, pedindo para uma resposta da prefeitura, por que nunca resolveu um problema de mais de 10 anos. É muito ruim, porque ninguém faz nada, a gente se sente meio impotente com o negócio, porque você vai atrás de um, vai atrás de outro. Todo mundo sabe que isso não pode acontecer, todo mundo sabe que isso é ilegal, mas ninguém faz nada com relação a isso.